Sabe essas palavrinhas que a gente usa no dia a dia para marcar o tempo? Para marcar mudanças abruptas no tempo ou para esse tipo de coisa? Principalmente na literatura ou mesmo quando a gente conta ações? Então, chega a hora de você saber elas em francês. Eu fiz aqui uma pequena lista e hoje eu vou te apresentar algumas delas. Cinco palavras que marcam a relação com o tempo en français. A primeira delas é uma que eu gosto muito, porque eu acho ela bem sonora. É a palavra Soudan. Mesmo que ela seja uma palavra suave em português, se eu pensasse com a lógica do português, Soudan, na verdade ela marca uma mudança bruta. Soudan, de repente. Soudan significa de repente. Vamos criar uma frase aqui para você entender? J'étais tranquila à la maison e soudan Paulo est arrivé. Você percebe que eu usei e-soudan, tá? Normalmente a gente usa e-soudan, mas você pode usar e-soudan também. Apenas e-soudan, vírgula, e-soudan, etc. Outra palavra que também quer dizer de repente é tudanku. E pra mim essa ela é ainda mais repentina. Tudanku. Tudanku. Aqui tem uma mudança bruta. Até o som da palavra, da expressão, no caso, aqui é uma expressão, Tudanku, o som dela é bem percussivo. Tudanku, né? Parece que muda tudo, muda todo o cenário e as coisas tomam um outro rumo. Você pode também, é claro, construir uma história de suspense com essas palavras. Aliás, guarda essa ideia que a gente vai colocar isso em ação no final. A próxima palavra tem um sentido bem diferente, que é a palavra bientôt. Você talvez conheça essa palavra da expressão, abianto. Abianto, que significa até logo. Por exemplo, se eu estou saindo de uma situação, ou se eu estou me despedindo de vocês, eu posso falar, abianto, até logo. Abianto é muito usado em francês. Eu não uso isso tanto em português, não sei você, mas eu não uso muito até logo em português, ou até breve, né? Mas, se eu não uso a no começo, bientôt significa em breve, né? Em breve. Não até logo, ou até breve, mas em breve. Por exemplo, eu poderia ver isso num anúncio de que uma loja vai abrir. Bianto, ouverture de magazine. Ou de um anúncio, por exemplo, você está num supermercado e o supermercado vai fechar, e eles falam, bientôt, fermature de magazine. Eu usei dois exemplos contrários aqui, mas é só pra você entender que isso significa que logo aquilo vai acontecer. Bianto te recevras de menú velha. Em breve você receberá notícias minhas. Bianto. As duas próximas palavras, elas são usadas pra a gente marcar uma sequência de ações. Então, são as palavras alors. Aí você vai me falar, Elisa, alors não significa então? Sim, significa então. Mas a próxima, a própria palavra então, em português, também serve pra gente marcar essa lista de ações que acontecem. Eu poderia dizer, J'ai terminé mes devoirs, alors j'ai commencé a penser as que j'allais faire. Então, eu comecei a pensar, tem uma relação de causa e consequência, mas também tem uma relação temporal. Então, chegou o fulano. Alors est arrivé pedi-lo. Enfim. E a próxima palavra também tem um uso bem semelhante, que é a palavra puis. Eu poderia usar alors, puis e todas essas palavras anteriores que eu te apresentei para enumerar uma sequência de ações e para marcar como essas ações acontecem. Vamos ver um exemplo? Eu vou te raconter uma história em francês. E eu vou tentar usar os cinco mots que eu te apresentei. Então, vamos lá. J'étais tranquille à la maison, c'est le même début de l'histoire. J'étais tranquille à la maison quand soudain, Théo s'est mis à hurler. Il a commencé à crier, maman, maman. Je suis allée voir ce qui s'était passé. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il était sous la douche et que de l'eau froide tombait sur lui. Je n'ai rien compris. Alors, j'ai commencé à courir dans la maison pour essayer de voir s'il y avait quelqu'un. Il n'y avait personne. Puis, j'ai téléphoné à Paolo. J'ai dit, Paolo, il y a un problème. Je ne sais pas, j'étais avec Théo et tout d'un coup, l'eau de la douche s'est allumée toute seule et froide. Tout d'un coup, Paolo m'a dit, Elisa, calme-toi, c'est moi qui suis à la maison. Et j'avais allumé l'eau parce qu'il me demandait de prendre sa douche. Bientôt, tu vas comprendre que je suis cachée dans la salle de bain. Sei là, inventei uma história maluca sem pé nem cabeça, como sempre, mas eu usei essas cinco palavras. Será que você percebeu onde elas estavam? Escreva aqui embaixo nos comentários. E é claro, se você quiser aprender alguma dessas palavras específicas, coloque em ação, crie a sua frase aqui embaixo nos comentários e eu vou te responder e te corrigir. Merci beaucoup et à la prochaine. Tchau, tchau. Tchau.